Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o Aparecido Interessa ao Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso agradecimento especial a você, da Família dos Devotos, por sua generosa contribuição. Saiba que é a sua fidelidade que nos mantém. E a você que ainda não faz parte da Família dos Devotos, se una a nós neste projeto de evangelização. Ligue no telefone da Casa da Mãe, o 0300 210 1210. E a sua comunidade e a notícia aqui na TV Aparecida, mande as ações da sua paróquia ou diocese para o e-mail do nosso programa, o aparecidainteressa.tvaparecida.com.br As Pontifícias Obras Missionárias estão realizando uma série de eventos na capital federal, motivando nossa igreja a ser cada vez mais em saída. Entre a programação, o destaque foi o lançamento do 5º Congresso Missionário Nacional, que ocorrerá em Manaus, no mês de novembro. Uma missa reuniu missionários de todo o país, na sede das Pontifícias Obras Missionárias, em Brasília, para o lançamento do Congresso, que vai acontecer na Arquidiocese de Manaus, entre os dias 10 a 15 de novembro. O lançamento é um ponto de chegada, mas é também um ponto de partida. Ele é um ponto de chegada porque tem toda uma preparação, tem os congressos anteriores, e mais ainda, todo o trabalho das comunidades. Irmã Regina da Costa Pedro foi apresentada como nova diretora das Pontifícias Obras Missionárias, primeira mulher a ocupar o cargo no Brasil. Esse congresso, nessa caminhada, nós temos hoje o lançamento. Durante a semana, nós vamos ter o seminário de aprofundamento missiológico aqui também, com a participação de 60 pessoas vindas de todos os regionais do Brasil. E, em seguida, os regionais também, eles vão se organizar para fazer os seus próprios congressos. O Congresso Missionário Nacional acontece em preparação ao 6º Congresso Americano Missionário, CAN-6, que será realizado entre 19 e 24 de novembro de 2024, em Porto Rico. O objetivo é impulsionar a missão das igrejas locais para além de suas fronteiras. É despertar na consciência da igreja local essa responsabilidade de oração e cooperação missionária de modo especial às igrejas que temos em algumas regiões do mundo que necessitam desta cooperação missionária. Dentro das atividades na sede das Pontifícias Obras, ainda aconteceu o Encontro dos Bispos da Missão, representando 19 dioceses, além da 38ª Assembleia Geral do Conselho Missionário Nacional, o COMINA. Os bispos estão fazendo a partilha dos grandes desafios que tem lá no seu regional e também apontando luzes, pistas para o futuro da nossa caminhada missionária do Brasil. Ir da igreja local, da diocese, aos confins do mundo, para que nunca percamos a perspectiva da universalidade. Mesmo que a gente trabalhe na paróquia, na diocese, mas a responsabilidade nossa não é só pela paróquia, não é só pela diocese, é pelas pessoas que nem conhecem Jesus Cristo. O nosso trabalho dentro dos regionais é sempre em parceria com a CNBB. E o COMINA é um grande apoio para as obras nas dioceses e na igreja local, onde eles estão inseridos. O nosso trabalho também da Comissão para a Ação Missionária da CNBB também está interligado com o trabalho das Pontifícias Obras Missionárias na animação, na articulação da missão na Igreja do Brasil. E agora está na hora de ficarmos por dentro das notícias da CNBB. As novidades da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com o meu amigo Bruno Feitosa. Olá, Bruno. Boa tarde. Oi, Tariq. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. A Comissão para a Cultura e Educação da CNBB lançou na última semana o livro Itinerários Formativos para Educadores. Publicado pela edição CNBB, o subsídio é uma opção para educadores, sejam professores católicos ou pessoas envolvidas na educação, a partir da fé e da pedagogia cristã. A publicação foi produzida pelos setores Educação e Universidades da Comissão, com a participação de colaboradores em sintonia com a proposta do Pacto Educativo Global. O livro Itinerários Formativos para Educadores está disponível no site ediçõesnbb.com.br. E a Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente da CNBB se reuniu em Brasília no último dia 24 de março. Na ocasião, além da avaliação do trabalho da comissão, o grupo deu início à preparação de um material que será entregue aos bispos durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, com orientações sobre os serviços oferecidos. Este subsídio deve auxiliar no tratamento de questões relacionadas a situações de abusos sexuais dentro da Igreja. No dia 25 de março, o Papa Francisco promulgou uma nova versão do moto próprio Voz Etis Lux Mundi. Na atualização, foram acrescentados a responsabilização por crimes e condutas praticados por fiéis leigos que são ou foram moderadores de associações internacionais de fiéis reconhecidas ou erigidas pela Sé Apostólica por atos cometidos durante o exercício da função. Os detalhes no cnbb.org.br. Para encerrar, o arcebispo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, se manifestou nesta segunda-feira, 27 de março, sobre os atos violentos na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, protagonizados por um adolescente de 13 anos na manhã de segunda-feira. Na mensagem publicada nas redes sociais, Dom Valmor considera que o assassinato da professora Elisabeth Teireiro, de 71 anos, dentro da escola por um estudante, é sintoma de uma sociedade adoecida, mergulhada na violência que ameaça a todos. Ainda segundo Dom Valmor, abre aspas, precisamos reagir a esse cenário de desolação que enlouquece a sociedade. Não se enfrenta à violência com armas, mas estabelecendo um contraponto à banalização da vida. Isto significa testemunhar com atitudes por políticas públicas o precioso dom da paz. Fecha aspas. A íntegra da mensagem está no nosso portal. Bom tarde que eu fico por aqui. Mais informações é só acessar o cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no arroba cnbb nacional. Uma ótima tarde para todos. Até quinta-feira. Então até quinta-feira, Bruno. E a Semana Santa está chegando. Em Minas Gerais, as cidades históricas guardam inúmeras tradições da Igreja e da piedade popular. Nós vamos saber agora como será a programação nesta Semana Maior em Ouro Preto. Quem tem os detalhes para a gente é o padre Edmar José da Silva, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Olá, padre. Sua bênção. Queria então que o senhor já contasse para a gente quais são os grandes destaques da programação. Porque é uma vasta programação. Então o senhor conta para a gente os pontos principais. Boa tarde, Tarek. Boa tarde a todos aqueles que acompanham a TV Aparecida. Uma bênção para o Tarek e para todos aqueles que nos acompanham neste momento. A Semana Santa em Ouro Preto faz parte do calendário da cidade. É um momento muito forte do ponto de vista religioso, mas também atrai muitos turistas aqui para a cidade de Ouro Preto. Três celebrações chamam muito a atenção durante a Semana Santa aqui em Ouro Preto. São celebrações em que os fiéis são atraídos de modo especial, bem também como os turistas. Primeiro é o sermão e a procissão do encontro. Aqui em Ouro Preto, esse sermão e essa procissão acontece no Domingo de Ramos, no início da tarde e à noite. E acontece na Praça Tiradentes, que é uma praça muito importante, o coração da cidade de Ouro Preto, onde fica exposta ou ficou exposta a cabeça do Inconfidente Tiradentes. Ali, então, acontece esse ato do sermão do encontro, essa cena relembrando o encontro de Maria Santíssima com seu filho Jesus, e há uma grande presença de fiéis e de muitos turistas. Depois, uma outra celebração também muito marcante, um momento marcante, é o sermão do descendimento da cruz. Aqui em Ouro Preto, ele passa por três momentos. Primeiro, há uma apresentação do figurado bíblico. São mais de 150 figuras bíblicas representando o Antigo e o Novo Testamento. Há uma passagem, digamos assim, pela Sagrada Escritura, pela história da salvação. Esse é o primeiro momento da noite. No segundo momento, há, então, o sermão do descendimento, propriamente dito, e depois a processão do enterro. É também um momento muito importante e que atrai muitos fiéis, um momento de muita comoção. E este ano, essa celebração será feita na frente da Igreja de São Francisco de Assis, que é a obra-prima do Aleijadinho, e tem também lá dentro da igreja o forro do Ataís. São dois grandes mestres da arte ali presentes naquela igreja. E o sermão é feito da frente dessa igreja. E um terceiro momento também, assim, muito marcante na Semana Santa, é a processão da ressurreição. Aqui existe o costume de dar noite, do sábado da Aleluia, para o Domingo da Páscoa, os turistas, os fiéis, os moradores, prepararem tapetes para homenagearem Jesus vivo, presente na Eucaristia. Então, vários momentos atraem, assim, a atenção dos moradores, dos fiéis, dos turistas, mas esses três momentos são muito especiais dentro da programação. Certo, padre. E para a gente encerrar aqui, queria que o senhor comunicasse, para a gente contasse, né? Onde as pessoas podem achar mais informações sobre a programação, né? Os detalhes da programação para conversar, para participar com vocês. É possível encontrar a programação nas redes sociais da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, ou da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, e também nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Tá certo. Padre, muito obrigado, viu, pela participação do senhor, sua bênção, um grande abraço, até mais. Eu que agradeço a atenção, boa semana santa para todos. Amém. A gente fica por aqui, e eu te convido a acompanhar a Santa Missa, direto da Basílica Histórica, com seu livrinho, Deus Conosco. Adquira-o pelo telefone ou site da Editora Santuário. Um abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto